A primeira fala, e houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Deus quer escrever a sua história nesta terra. A tua história regada com muita presença, com muita graça de Deus. Eu quero que você entenda, irmãos, que João foi levantado por Deus como profeta. O último profeta, entre tantos profetas que foram levantados, e que alguns registraram que se tornou a Bíblia Sagrada, João não registrou nada, ele não registraria nada, ele apenas apontaria o Cordeiro de Deus, e seria o precursor do caminho. Um período de 400 anos, que Deus não falava com ninguém. Um período chamado intertestamentário, período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. Aparece João, pregando no deserto da Judéia. Arrependei-vos, e cada um seja batizado. Arrependei-vos, e entrai no Reino de Deus. Aleluia! Mas quando era para os fariseus, para aqueles que conheciam a palavra, a pregação de João era, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pois eu vos digo que o machado está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. É hora de você decidir se você quer viver o sobrenatural de Deus, ou se quer viver o superficial, meu irmão. Deus é a Deus de coisas grandes, e Ele quer fazer uma obra grande e extraordinária sobre a sua vida. Ele quer escrever o seu nome nesta terra, mas também escrever o seu nome, para te dar um poder aquisitivo de bens materiais, ou colocar na rua o teu nome, ou de governo, não, o teu nome registrado, aqui nesta terra, será registrado na história da igreja, de um homem e de uma mulher que orava, e Deus respondia a sua oração, de um homem e uma mulher que pregava, e Deus honrava a palavra nos seus naves, aleluia! Eu quero despertar você, para que você possa viver o avivamento que Deus está trazendo nesses últimos dias. A trégua está se levantando, irmão. As tréguas estão se levantando. Mas é necessário que você compreenda, que na mesma proporção, que as trevas vão aumentar, Deus vai levantar homens e mulheres ungidos, para combater as trevas. Foi no início, foi no início deste ano, quando eu estava orando em propósito de oração com a igreja, quando eu estava no altar, dobrando os meus joelhos, que Deus me disse da seguinte forma, antes do governo iniciar neste ano, Deus me disse, que a feitiçaria iria aumentar no Brasil, mas na mesma proporção, que a feitiçaria iria aumentar. Ele levantaria homens e mulheres, com autoridade e poder. Mas não usa esta nação. O avivamento virá, em momentos difíceis no Brasil. E se eu fosse você, eu entrava neste avivamento. E se eu estava no exército do Senhor, você faz parte deste avivamento. porque você carrega a verdade de Deus na sua vida. Jesus diz em sua palavra, não fostes vós que escolhesteis a mim, eu vos escolhi, para que vai e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Um homem que é conhecido por avivamento, não é por pregar bem ou conhecer a teologia. Um homem que é conhecido pelo avivamento, é o que carrega sobre a sua vida, o fruto do Espírito. Em cartas, capítulo 5, verso 22, a menina fala, que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, novinho próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a sua carne, com as suas consciências e pações, e só te compreendo uma coisa, que eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Hoje, que eu tenho a carne, eu vivo pela fé, do Espírito de Deus que me adorou, e assinou-nos em trevão por mim, de votar Cristo, Espírito em Cristo, e deixe este avivamento de pegar. Aleluia! Não fosseis vós que escolhesteis a mim, mas eu vos escolhi, para que vardes desses frutos, e o vosso fruto permaneça. Deste, dizendo paz e verdade, o vosso fruto permaneça. Alguém, pastor Fernando, alguém, pastora Cisleine, vai falar de vocês. Vocês não precisam de falar, mas alguém vai falar, que existia o nome de Deus, o nome de Deus, que honrava a palavra profética, não honrava o meu irmão, abra tua boca, profetiza sobre essa cidade, profetiza sobre essa estátua, profetiza sobre essa nação, porque Deus foi levantando profetas, nesses últimos dias.